Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não pode ficar triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Rapaziada, isso aqui que vocês vão ver agora é o seguinte, cara. Eu vi o Japinha fazendo Benedetta na Gold, deu bom. Ainda mais com essa compra que eu tô, que não está sem front, cara. De certa forma, o ADC não ia cair muito bem aqui, então... Bora de Benedetta na Gold, só não sei qual skin eu vou usar, cara. Eu acho que eu vou com... Sei lá, vou com a Ducati ou não, vamos com a MPL, né, cara? Ela é bonitinha também. Ok, bora lá, bora lá, rapaziada. Aqui é o seguinte, cara. Só a botinha de couro e já vamos começar a puxar um daninho, né, cara? Tomara que o Tigreal não esteja aqui com a Layla. A gotinha aqui, então, já temos um devera problema. Aliás, posso me enfiar nessa torre aqui mesmo? Nessa... Nessa moita? Opa! E essa meia volta aí, Layla? E essa meia volta aí, Laylia? E essa meia volta aí do nada? Tu tava vindo seca, hein, fia? Tu tava vindo seca, hein, fia? Tá bom, vamos lá. Como ela vai lá ajudar? Eu já puxo aqui, então. Eita, mas... Ai, tu complica. Tu pegou o Red, pelo menos, fia? Mas, peraí, aí é complicado. Essa galerinha é muito sabida, hein, cara? Pro, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui, produção? Tá bom, tá bom, tá suave, tropa, tá suave. Não perdemos nenhum Minion, então beleza. Ai, caramba, eu ia petrificar na hora, rapaziada. Que azar. Vamos lá. E aí, Maicon, beleza? Aqui, infelizmente, a galera ficou bem sabida, velho. Ok. Opa. Não pode deixar de dar last hit não, rapaziada. Só pegar nível 4. Pegou nível 4, já era. Acabou o jogo dessa Layla, fia. Ou ela joga em Cubado, ela nem joga. Para aqueles que vivem no limite, cara, cura no outro começo. Me acompanhe nessa dança com Lomita. É aquilo, rapaziada. Nível 4, acabou, fia. Não vai ter mais Layla entre nós. Acho que dá pra ir base, né, cara? Vou bater por conta do meu HP. E é isso. Segredo, rapaziada. É você fazer o impensável. Ou então, mamar pro Hellcurt. Tá bom, tá bom, tá bom. É isso. Faça o impensável, cara. E se ela ficar imune de primeiro item, perde potencial, cara. Vai perder potencial. Não dá nada, não. É isso, pi. É isso, pi. Será? Vazou, rapaziada, do novo metal da Indonésia? Clube Gold já foi. Agora Benezinha, cara. Benezinha de cria? Até meter um perfurador aqui, hein, cara. Fazer um perfurador de segundo só pelo entretenimento, rapaziada. Tudo bem, tudo bem? Você entendeu? Do que adianta o imune, cara? Ai, os dois mates, filha da mãe. É, vamos lá. Perfurador fechado, rapaziada. Infelizmente, Hellcurt está sendo um problema, cara. Acho que eu vou finalizar a botinha de... Pesa mágica. Vou sair um pouco antes do controle ali também, né? Não, late game, obviamente, essa lá vai dar trabalho, né, rapaziada? Mas... Parece que a gente tenta acabar com o jogo antes de chegar lá, velho, né? Tô, uai! Tá bom, tá bom Estão conseguindo se virar bem até, rapaziada Eita, esse foguinho aqui, esse foguinho é complicado Sério, Rickert, ficou mesmo Tu ficou mesmo, cara É isso, filho Tá, agora eu vou de base Se tiver a praga de Malayla aqui pra acabar com a minha vida já, né Vamos esse boneco, pena ser mulher Querer a Zenitsu nele, não sou machista Oxi Iamundo, tu não pode lançar os Zenitsu na Benedetta não, cara Por que não lançaria, ué? Que é isso, rapaziada? Talvez o Mobili esteja jogando Mobile Legends Vamos meter o pé aqui mesmo Maravilha, agora deixe-me ir barco, rapaziada Precisa ter a vida Não, esqueceu de ver esse jogo Como assim, cara? Sabe que veio da China, não pode? Para com isso Nada a ver Ok, vamos lá Deixe-me ver Cadê, cadê o réuzinho? Cadê o réuzinho aí, tá por eu lá Onde é isso? No bot? Corre mesmo, frela Corre mesmo Ó, Will, valeu pelo follow Bora, família Batei 150 likes Falta muito pouco Deixe aquele likezão sincero aí Essa play não merece o like aí Tá brincando, hein, cara Nuh Benezinha Gold Trazendo conteúdo pra vocês aqui, fi Nossa senhora Caraca, o tanto que eu insisti aqui Não virou nada, rapaziada Mas, pô Eu vi o cinema sendo feito aqui umas 90 vezes, hein, cara Na tru da tru É isso, rapaziada Ali os caras alinharam, velho Mas eu acabei tomando o tout Então não deu Nada, nada, não Daqui 30 segundos O cinema será feito, cara Vamos lá Opa, ô, ô Fibra logo esses minions antes de descer Mas na XP dá raiva? Dá, cara Benezinha, dá trabalho, velho Ô, dá-me de quem Os minions leva Ó o cinema sendo feito, rapaziada Tá escutando a musiquinha de highlight? Estão ouvindo? Ó o cinema sendo feito Nossa senhora, meu irmão É isso, tropa Já foi dois Não vai explodir também E aquela Layla ali, cara? Puta, pior que sobrou Minion com HP pra caramba ainda, hein, velho Dava pra ter levado Se pá A Layla, obviamente, já deu recall O que é porta-grandizíssima Layla Por quê, cara? Opa Tentou, né? Cara, o ruim é que nós não tem Nada que dê um controle em área, cara Isso Da peste Perigo Aqui eu já consegui base tranquilo Aqui acabou, velho Acabou, né? Aqui acabou, né? O que é isso, tropa? O cinema está feito Benedetta na gold Aí pergunta Por que você fez isso, size? Essa criação de conteúdo Porque meu time não tinha front Se eu pegasse um atirador Eu ia me ferrar numa teamfight Porque o record poderia passar por todo mundo E vir pegar o pai Então a melhor forma que eu achei Era isso Eu mesmo sendo minha própria defesa E meu próprio ataque Eita, freula Isso é mobília 2024 Tá? Com MVP ainda Um direito é MVP Dá um likezão do meu time A galera jogou bem Eita, x Cara 67% em presença teamfight, rapaziada Nós rodou o mapa inteiro, fi Não tem jeito Apanha pra Benedetta Caraca, valeu aí Valeu pela thumbnail Baby, baby E aí E aí